Oi, bom dia, hoje a gente está indo aqui onde nosso amigo alugou uma casa, a gente vai tirar o dia de folga, essa é a entrada, é tudo bonito aqui em Orlando em um quarto de milha, vire à direita na Lokeman Routepolk 54 Nossa, muito lindo, tem um monte de geologinha lá atrás, nossa, aqui tem muita loja, tem muito complexo de geologia em todo lugar Então a gente vai lá, comer um, vou fazer um macarrão com salsicha Felipe adora, é o favorito dele Macarrão com salsicha? É, e arroz, feijão e carne moída, e por debaçado Continuem na Valky 54 por 2 milhas Daqui a pouco a gente chega, tchau gente, tchau Eu acho que é aquela ali que tem aquela van Gente Tem que aparar grama aqui, faz para eles apararem É, está meio alto Chegamos na casa da galera Mas é bem bonitinho o bairro Só cartão ou ali? Aí ó, nem está aparecendo Quer dizer que deu certo Partiu galera, partiu fazer o que o Dani gosta Compras, nossa, o cara está cansado já Só compras Aguento mais fazer compras Nossa, mas amanhã tem parquinho De diversão Vamos filmar o Dani no self-service aqui Quanto, quanto Veremos É baratinho Tem que passar o código Cadê o preço? Ih, assistente Precisa de assistente Acho que é porque é alcoólico Vamos ver o Dani falando inglês agora E aí vida Gostoso? Que que é isso aí? Francino? Fratino? É um leite com café Leite com café E que sabor que é? Caramelo Ah, precisa de identidade Galera Quase não liberou a Smirnoff Tem Smirnoff e tem álcool Aí pediu a identidade de todos Aí quem não tinha A mãe pequena Que tem carinha de De 15 anos Aí quase não deixou Só que daí ela viu que todo mundo era de maior E eu falei que era minha esposa Aí ela Ela chegou a perguntar? Ela queria o seu Não adiantou ser Eu falei Pri, vas, vas, vas Mesmo assim ela sabia Mas ela foi boazinha E liberou A gente Então daqui a pouco a gente vai Partir para a diversão Vai no Outlast de novo Vocês acreditam? Eles vão trocar umas peças aí E eu vou pegar um T 28 28? Ó, na câmera você parece grande Bem alta Grande, né? Grande de gordura Alta Não, olha como você é linda Nossa, eu tô gorda demais Tá gorda? Tá maravilhosa Tamo indo de novo, galera A Priscila tava falando um monte de coisa Comecei a filmar, parou Ah Não, é que eu achei esse cupomzinho de desconto aqui Lá no mercado E tem um monte de coisa Tem tipo Pizzaria Sorveteria No Walmart, né? No Walmart Uma dica Na saída tava E dá 15% 15 dólares Legal, gente Achei interessante Só a viseira É Olha o Orlando Eye ali, galera Ó, tem 25% de desconto na Orlando Eye Olha lá, galera Tem 25% de desconto Na Orlando Eye E no resto também Não, é então 4 dólares Chegamos no Shopping, galera Tô filmando aqui Tô filmando aqui Tô filmando aqui As costas grandes Eita Então vai, xixi Que piseira Partiu, galera Partiu Mall at Millenium Mall at Millenium Matt Millenium Matt Millenium Mall do Millenium Mall do Millenium É isso aí O que tem de legal Aqui, galera? É isso Maçã O cara sabe inglês Tem ali a loja do Chico O do Journey Ó, tem T-Mobile aqui T-Mobile Tem a loja do Chico T-Mobile T-Mobile, o que que eu peguei o chip, galera? T-Mobile T-Mobile 50 dólares Aí usa por 30 dias A gente pegou um no Walmart Por 50 dólares também Opa Vinha 3 chips 3 chips? É, mas aí podia escolher um Mas quanto tempo pode usar? Pode usar um Aí vem o T-Mobile Não, quantos dias? Ah, 30 dias também Ah, é 3 chips por segurança É, se um não funcionasse Outro Ô louco Mas aí 50 dólares Tem limite de internet? Não É 10 gigas 10 gigas Bom, bom 10 gigas e depois vira 3G Ah, bom Mesmo assim é bom, né? Ó, ó A Everton Ali tem roupa da hora Ali tem roupa da hora? Tem Ali é fino o negócio Linda Oi Oi Vou te beliscar depois, hein? Vou Ela me beliscou, galera Várias vezes Você tá me devendo a beliscada Ah, rapariga Que carinha é essa? Ai, mãe, brincada Nossa, tá chorando Cadê o presente? Mostra, mostra Olha lá, vamos filmar Ai, meu Deus Agora tá podendo Coloca do lado Coloca do lado Não, tira a foto Tira a foto Curtiu, vida? Ai, eu amei, gente Nossa, que bonito Eu sempre quis ter uma Com vários pingentinhos Agora tem Agora tem Ai, tô feliz demais Gostou do presente? Gostei muito Presente de Natal Obrigada Linda Olha a carinha de felicidade Amor, viemos no Mac Lembra da última vez? Lembro E reformaram, galera Mudou, ó Ficou gigante É que aqui não dá pra ver a fachada Mas ficou enorme o bagulho Olha ali a London Deram uma reformada Olha lá, a London Ai, não tinha E aí, Dani? Deu certo? É Ó, da última vez A gente ficou nesse hotel aí, ó Rosain Bom Bom, bom E reformaram Ficou maior do que já era O bagulho, mano Nossa Aí, galera Tem até bolo Já experimentaram bolo do Mac? Tem tudo nesse Mac aqui Olha o refil aqui, ó Você escolhe qual você quiser Os ketchup, os bagulho Pede aqui mesmo, ó Nas máquinas Já tá moderno, vida Você pega o que você quiser, ó Você pede aqui O que esse Melo Yellow, amor? Não sei Só sei que tem muitos sabores Ó, tem Sprite Mix aqui, ó Fanta O que tem Fanta? Tem morra Nossa, tem 10 Olha, tem de pés, amor O que é isso? Aperta Aqui, ó Só pra experimentar? Não, só pra experimentar Ah, você quer experimentar? Oi, vida Uma fabriquinha de ketchup Fábrica de ketchup Opa Quase varzou tudo Os ketchup Eita, menina Quanto ketchup? É que a gente come muito ketchup Muito? Que bom Sol aí, galera Devemos sorte Que ontem choveu bastante A gente tirou o dia pra descansar E hoje tá sol por enquanto Então, partiu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau